Muito bem, muito bem, sejam muito bem-vindos novamente. Agora nós vamos ver educação à distância, um tema aí que inclusive você está participando de um método desse, educação à distância. Eu estou aqui, estamos aqui nos estúdios do LAC Concurso e você está aí no conforto da sua casa, no seu trabalho ou no celular. Eu não sei como você está vendo agora, mas a gente está praticando nesse momento uma educação à distância. Mas professor, mas como é que pode ser cobrado no concurso isso aí? Olha, eu acho, eu acredito que esse tema, quando ele cai, a gente vai ter que ter foco bastante em quais são as vantagens e quais são as desvantagens da educação à distância. Está ok? Vamos ver aqui, vamos ver aqui o que nós trouxemos aqui para você. Então, a educação à distância, também conhecida como EAD, educação à distância, é uma modalidade de educação que se utiliza de tecnologia como aliada intermediária para existir de forma eficaz e impactar de maneira positiva os alunos envolvidos. Então, a educação à distância, ela se utiliza da tecnologia, partir ali do final da década de 90. Ah, é professor, década de 90, sim. Exemplos, a Universidade Federal de Mato Grosso, uma das primeiras a ter educação à distância para a formação de professores. A Universidade Federal de Santa Catarina, também, sempre na vanguarda desse assunto aí, de educação à distância. Então, a tecnologia veio para auxiliar. Na educação à distância, podemos dizer que os alunos, professores e tutores interagem entre si a partir de uma plataforma online para os cursos EAD, que possibilita esse diálogo. Aqui, ambos os envolvidos nesse processo estão separados por um tempo e espaço, visto que não é necessário estarem no mesmo ambiente físico e nem no mesmo tempo, visto que estas questões são supridas através de um ambiente virtual de aprendizagem, para tal, sempre sendo necessário o acesso à internet. Nesse caso aí, hoje, acesso à internet. Já teve videoaula de você comprar por CD, mas hoje em dia, a gente diz que isso aí, o CD, o DVD, está acabando. Então, em outras palavras, a educação à distância é um novo modelo de aprendizagem, que vem fazendo muito sucesso na atualidade, e é baseado, principalmente, em uma maneira inovadora, dinâmica e interativa de pessoas em geral, adquirindo novos conhecimentos e competências, conhecimentos, habilidades. Esse método está revolucionando a educação como um todo no Brasil e também em todo o mundo. A demanda por cursos na modalidade de educação à distância também vem crescendo muito nos últimos tempos. Isso porque percebemos que as pessoas, de um modo em geral, estão cada vez mais interativas e conectadas em ambientes virtuais de comunicação. Isso está mudando profundamente a forma como elas se relacionam com as outras pessoas e os aspectos em geral. E a educação também é incluída nesse sentido, dessas mudanças que estão acontecendo. Agora, as pessoas buscam soluções de aprendizagem cada vez mais dinâmicas e interativas, assim como elas. Esse é um dos motivos do crescimento acelerado, tanto da demanda por cursos no modelo de educação à distância, quanto a criação de novas instituições de ensino online para suprir essas necessidades. Mas é interessante esse crescimento dos cursos online e da educação à distância. Se você está vendo esse vídeo agora, bem provável que você não se encaixa no perfil daquelas pessoas que falam que não conseguem ter uma disciplina para fazer o curso online, realmente, esse fator é preponderante. A pessoa ser obrigada a ir a um curso presencial é diferente. Tem gente que fala que só consegue fazer presencial, mas tem gente que consegue fazer tranquilamente a educação à distância, online, porque ela tem o quê? Disciplina. Isso é fundamental, tá? E para concurso, então, mais ainda. Então, há tempos atrás, muitas pessoas não saberiam responder o que é educação à distância, ou, pelo menos, teriam alguma dificuldade. Entretanto, o que percebemos nos dias de hoje é que essa modalidade de educação está cada vez mais presente e ativa no cenário educacional, tanto pelos seus benefícios e vantagens, quanto pelos números do mercado e AD que comprovam essa tendência de crescimento da educação à distância. Como funciona a educação à distância? A educação à distância tem um funcionamento muito simples e eficiente para todos os envolvidos. Se você possui uma instituição de ensino ou uma empresa e tem como objetivo criar um curso online, o ideal é fazê-lo sempre a partir de uma plataforma de educação à distância que englobe tudo o que você precisa para ensinar online. Então... Opa! Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completasso, um dos nossos cursos aqui da LAC Concursos. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concursos, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração, nosso curso é completasso, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concursos, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IEF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Estamos quatro cursos oferecendo em nível de Brasil. E, além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em sete concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concursos, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e investimento, dez parcelas de R$ 35,00, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer a sua matrícula ou tem um link também, tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e eu, professor Larker, vou me dedicar a vocês aí. Vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.